Repertório novo, atualizou Oh baby, seu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com a olha, bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com a olha, me uso pedindo pra me dar tapar na tua cara Eu tô saudade de ti, deixa louca de beijos Tô pouco chamada e safada, no espelhado Nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na rava Eu tô saudade de ti, deixa louca de beijos Tô pouco chamada e safada, no espelhado Nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na rava Oh baby, seu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com a olha, bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com a olha, me uso pedindo pra me dar tapar na tua cara Eu tô saudade de ti, deixa louca de beijos Tô pouco chamada e safada, no espelhado Nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na rava Eu tô saudade de ti, deixa louca de beijos Tô pouco chamada e safada, no espelhado Nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na rava Fala meus parceiros, Michel, açaí mais expresso Meu parceiro Matheus Santos, estupra o pivetinho This don't make me feel when I told you to my lord You already know